Olha aqui, novas informações sobre aquele avião que caiu na Bahia, o número de mortos infelizmente subiu para 4. Quem traz as informações é a Iula Braga, vamos conversar com ela ao vivo. Oi Iula, bom dia. Olá, bom dia, é isso mesmo, a última morte confirmada foi de Fernando Oliveira Silva, de 26 anos, que estava internado no Hospital Geral da Bahia, aqui mesmo em Salvador. Ele morreu na madrugada deste domingo e, como você bem disse, a quarta vítima fatal deste acidente do bimotor, que levava passageiros para o extremo sul da Bahia, cidade de Maraú. Com este acidente, então, 4 mortes. A gente tem aí também o ex-piloto de Stock Car, Tuca Rocha, de 36 anos, Maísa Marques Mussi, de 27, Marcela Brandão Elias, de 37, que também não resistiram aos ferimentos após sofrerem este acidente. No total, 10 pessoas estavam no bimotor. O piloto recebeu alta no último dia 10, o Ayres Napoleão, de 66 anos. E as outras 5 pessoas, que também estavam no bimotor, que ainda permanecem feridas, foram transferidas para São Paulo. Estão hoje em hospitais de São Paulo. E entre essas pessoas está o menino de 6 anos, que também estava no avião. Uma verdadeira tragédia. Eles se dirigiam a uma cerimônia de casamento, a uma festa de casamento em Maraú, Baixo Sul, da Bahia. Zucateli. Obrigado, Iula. A gente fica muito triste com esse registro. A gente está aqui, nesse caso, também torcendo pela recuperação de todas as pessoas. Como a Iula bem disse, eram 10 pessoas na aeronave. E a gente tem agora o registro da quarta vítima fatal. Quatro pessoas já morreram. Algumas seguem internadas. E a gente vai mantendo você informado sobre esse caso. Lembrando que a investigação ainda está sendo feita. Nós não temos ainda certeza das causas do acidente. Há muitas suposições. Eu já ouvi muitas entrevistas. Eu conversei com alguns amigos pilotos também a respeito do que pode ter acontecido por lá. Mas nada disso é oficial. A gente tem que aguardar agora, realmente, a investigação para saber o que de fato aconteceu.